Primeira bobina está solta, como vocês podem ver, aí vocês deixam aqui do lado para não perder a ordem. Galerinha, é com imensa satisfação que trago mais um vídeo aqui para o canal, dando continuidade à manutenção preventiva que estamos fazendo aqui no Honda City, pessoal. Como vocês podem ver, eu estou aqui com o Honda. Vamos fazer a substituição das velas de Iridium, tá galera? Eu já falei um pouco sobre essas velas, se vocês não assistiram o vídeo anterior, dão uma olhada aí na playlist do canal que tem eu falando um pouco sobre elas. Existem velas originais no mercado, existem velas falsas, existe a regulagem de gap para quem quer fazer, existe a limpeza da vela. Tudo isso aí é fundamental para quem utiliza a vela de Iridium, tem que estar ciente, tá? Vela de Iridium não quer dizer que você vai substituir a vela e vai deixá-la a vida toda. Cada 10 mil km ou um ano, vocês retiram a vela, fazem a higienização, fazem a limpeza com limpa contato e retornam para o lugar, tá? No meu caso aqui, eu vou substituir as velas, tá? E a partir daí, eu vou ter o controle do período de troca, tá? O dono anterior não me passou nada sobre isso. Eu que vou estar tendo o controle a partir de agora. Velas de Iridium é um pouco mais cara do que as velas tradicionais, mas tem uma durabilidade melhor, entendeu galera? Vou mostrar para vocês as ferramentas que vamos utilizar para fazer a substituição dessas velas aqui, tá bom? Como vocês podem ver, as bobinas estão aí, eu vou estar tirando as bobinas e vou estar substituindo as velas junto com vocês. Vou mostrar as ferramentas ali agora e volto para a gente dar continuidade, tá bom galera? Pessoal, para a gente fazer esse serviço de vela, é necessário que a gente tenha uma chave catraca, no caso essa vela aqui é a 16mm, então vocês vão utilizar um soquete 16mm. Vão precisar de uma chave Ellen de 10mm, tá bom? E se você for regular o gap, você vai precisar também de um cálibre, tá bom? E para quem tem, usa um torquímetro para dar o torque correto nas velas, tá bom? Quem não tem, tenta ter uma mão leve aí para poder não espanar a rosca, beleza? Para retirar a vela do local, vocês podem utilizar a própria bobina para retirar ela, você encaixa a bobina e puxa ela, ou vai usar uma pecinha que eu fiz aqui para mim, que vai me ajudar bastante. Vou mostrar para vocês, vou mostrar para vocês a pecinha que eu fiz aqui. Olha, isso aqui é uma mangueira, essa mangueira aqui vocês encontram em chuveiro elétrico, aí vocês dão uma aquecida nela no fogo e abre uma bitola ideal para vocês colocarem a vela. Se você tiver uma vela usada, você encaixa na vela e faz a moldura correta aqui da chupeta, tá bom? E essa parte rígida aqui eu coloquei uma madeirinha aí dentro, peguei um lápis de criança, coloquei aqui dentro. Então na hora de tirar a vela eu conecto aqui e puxo a vela, vocês vão ver lá na hora, tá bom pessoal? Então as ferramentas básicas para a gente fazer a troca e a substituição das velas é isso aqui, torquímetro, chave catraca com solquete de 16, uma chupeta aqui para puxar a vela, uma chave L10 para a gente folgar as bobinas e um cálibre se for precisar regular as bobinas, tá bom? Então vamos voltar lá no veículo para a gente começar a desmontar. Pessoal, vamos iniciar aqui soltando a bobina. Todas as bobinas que a gente tirar a gente coloca na sequência, tá? Para a gente colocar de volta no mesmo cilindro, tá bom? Vocês apertam aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, vou apertar o conector e tirar. Agora com a chave 10 milímetros vocês soltam a bobina. Vamos soltar a bobina aqui. Primeira bobina está solta, como vocês podem ver. Aí vocês deixam aqui do lado, para não perder a ordem, tá? Agora vamos soltar a vela. Vamos soltar a vela. Com essa pecinha aqui, que eu expliquei para vocês, vamos retirar a vela. E está aí a vela, pessoal. Como vocês podem ver, a vela foi retirada. Olha o estado dela. Já com a vela nova em mãos, vamos fazer a instalação. Aí a gente já põe aqui desse jeito. Vai até lá, enrosca até o final. Pronto, pessoal. Agora, vamos usar o torquímetro regulado aqui em 3,5 kg, para a gente fazer o aperto ali. Quando a gente ouviu o estralo, é porque chegou no torque adequado. Pronto, pessoal. Agora, vamos colocar a bobina e vamos para a segunda vela. E assim se vai até o final. 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 Pessoal, já aqui dentro do veículo, vamos funcionar o carro. Vamos olhar aqui o painel. Ver se correu tudo certinho. Vamos funcionar. Como a gente pode ver, nenhuma luz de avaria acesa. Tá bom? Aquela ali é a ferramenta. Aquela ali é a da temperatura. Ali é a do freio de mão. Então, agora, vamos lá na frente. Então, vamos lá na frente ver se está rodando redondinho. Tudo ok, tudo ok. Tudo ok. Tudo ok. Aí, galera. Se inscreve no canal, deixe seu like e sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos.